e aí galera beleza como é que vocês estão galera mz aqui tá galera com mais um vídeo para o canal e hoje tá galera vou estar ensinando vocês aqui no tutorial de como você pode botar o seu vídeo em qualidade full na hora de redenizar o seu vídeo beleza é muito simples tá galera por enquanto aqui no próximo vídeo ensinar aqui tá editando beleza mas antes de tudo eu vou estar ensinando aqui a como redenizar beleza botar na qualidade boa tá pessoal que é aceitável para o youtube e beleza para não ficar aquela qualidade escrota na hora de você for enviar um vídeo para o youtube vamos lá então tá galera é não é um bicho um bicho de sete cabeças tá é muito simples tá para você que está começando agora a utilizar o sony vegas a galera é o básico do básico tá galera o básico do básico é você aprender a rendemizar o seu vídeo beleza é só vou pedir desculpa a vocês aí na hora da minha pronúncia do inglês tá galera porque ele aqui o sony vegas o meu é o sony vegas pro 17 beleza e ele tá em inglês tá só vou pedir desculpa nisso tá o que vocês vão fazer primeiramente tá galera vocês vão clicar aqui em seu vídeo no seu vídeo aqui tá se vê aqui em suíte é disable recebo né clicou aqui beleza para para ele não ficar travando beleza na hora de rendemizar clicou nisso galera o que vocês vão fazer aqui tá vendo aqui ó o seu vai tá em provavelmente vai tá em em preview ou da fit o que vocês vão fazer vocês vão vir aqui em best tá galera e vai botar full beleza o que acontece vai melhorar mais a qualidade do vídeo tá galera e depois disso galera você vai clicar nessa chavinha aqui tá vendo ó clicou aqui galera que vocês vão fazer tá vocês vão ver aqui ó template custo template aqui né template é aqui em template vocês vão clicar aqui né nessa setinha aí vocês vão ver aqui tá galera ó hd hdv 720 por 300 e 300 não por 30 p por 1280 720 tá que é praticamente a 30 fps tá galera você clicou aqui tá aí o seu provavelmente ele vai tá aqui em gols tá vendo aqui ó e em full resolução resolução resoluções resoluções não sei falar em inglês tá galera me desculpe você vou botar aqui em best tá que vai tá vai melhorar bastante a qualidade aqui se não mexe nada tá aí você vê aqui ó aqui tá aqui em disable recebo e clicou aqui já era aí apertou ok tá galera como meu tá aqui em a tela no computador é pequena vou dar diminuir aqui beleza eu vou aumentar o meu aqui de volta tá aí depois galera você vem aqui em filha tá aí depois galera você vem aqui em filha tá vem aqui vem aqui em render render as clico aqui tá galera o que vocês vão fazer você vão procurar aqui por tá vendo o seu provavelmente não vai estar aqui ó sony avc m m vc tá aí por exemplo se eu não tá você vão procurar por sony avc tá galera avc sony avc m vc tá galera que a qualidade boa para o envio para o youtube beleza galera clicou aqui tá aí você vem aqui ó aqui ó bom aqui ó bom aqui é o formato é o formato tá galera o template você pode estar escolhendo aqui ó a mil novecentos e vinte por mil e oitenta p tá tá ou por mil duzentos e oitenta por setecentos e trinta p eu prefiro deixar nisso aqui tá galera fica a critério seu se você deixar em mil novecentos e vinte lembrando se você deixar em mil novecentos e vinte você vai ficar aí quatro horas redemizando seu vídeo tá essa aqui é a qualidade é praticamente é a qualidadezinha melhor mas a cento e vinte é pra mim é qualidade boa também tá fica a critério seu se você botar pra mil novecentos e vinte se o seu pc for fraco que nem o meu tá vai demorar pra caramba pra reidenizar tá dependendo do tamanho do vídeo tá bom galera é bom clico aqui tá aí você vem aqui é custe costume aqui você vai customizar o seu template tá galera do vídeo aí você vem aqui ó bitrate e vinte e cinco mil áudio tá galera é pra melhorar a qualidade do áudio tá vendo tá o seu vai tá aqui em cento e cento e vinte e oito tá bitrate 128 eu vou dar 320 que vai melhorar o máximo possível e vai tirar até o ruído tá galera vai diminuir bastante o ruído e o ruído do seu vídeo tá do seu áudio né no caso clico aqui tá aqui você não precisa aqui não precisa mexer em nada que não tem nada tá você vem aqui em projeto aqui em vídeo redens galera me desculpa o inglês aí porque não me ajudou em inglês mas não leve a mal sobre isso tá aí você vem aqui em best tá galera vai melhorar bastante na hora da reidenização do seu vídeo beleza você bota em best melhorar bastante a qualidade aí você dá um ok aqui beleza deu um ok galera aqui o nome você vai pode renomear o seu vídeo e tá você vai reidenizar lembrando se você cancelar aqui você vai ter que fazer tudo de novo tá aí você reideniza aí botar em vídeo aí você inventa o nome que você quer botar o seu vídeo tá vídeo sei lá tutorial tá aí é de acordo da sua preferência aí de de nomes tá que você quer botar aí galera que vocês vão fazer se renomeando aqui só clicar aqui em redene redenizar tá render tá e vai tá realizando o seu vídeo tá pessoal e é isso aí tá galera espero que tenha gostado do vídeo aí tá qualquer dúvida aí beleza se eu ajudei vocês se inscreva no canal tá galera que não esqueça de deixar o like qualquer dúvida você pega vocês perguntem aí tá pessoal valeu fui galera até o próximo vídeo